Vamos lá para o próximo ponto, onde eu falo desses elementos que eu comentei antes aí, que é, por exemplo, aqui eu estou falando do espaço, eu posso trabalhar com um ambiente muito pequeno, às vezes acontece, você precisa colocar aqui nesse caso, vai ter um ambiente muito, parece mais um loft aí, mas é um ambiente pequeno, onde eu coloco aí, eu tenho que colocar uma cama, eu estou colocando ali mesa de jantar, eu tenho aqui um pedaço, parece uma cozinha ali, tem torneira, tudo, e tudo isso é um ambiente pequeno, onde estou misturando aqui o estar junto com o dormitório, então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uns puffs embaixo da cama, aqui, isso daqui pode ser usado para arrastar aqui para fora, né, para debaixo da cama, para fora, para poder usar aqui no estar, então é um espaço pequeno, que eu precisei coletar várias informações para colocar aqui, nesse ambiente, tá, então o espaço é importante trabalhar nessa hora, com espaços pequenos, e um espaço, um ambiente muito grande, eu também tenho que tomar cuidado para um ambiente muito grande, para eu preencher ele corretamente, para eu não colocar, é, nem muita coisa, nem pouco, também não pode colocar tão pouca coisa num espaço grande, para não ficar parecendo aí um saguão, né, de aeroporto, por exemplo, então eu tenho que deixar, assim, uns espaços vazios, onde me permite a circulação, e esses espaços aqui vazios, também ajudam a valorizar os espaços preenchidos, aqui no meu estar, por exemplo, né, então eu tenho um espaço vazio aqui fora, muito grande, muito bonito, mas é um, é um espaço que você pode ficar aqui fora, contemplando o, o estar aqui dentro, ou aquela parte de fora, esse vazio aqui, eu preciso dele, para as coisas não ficarem aqui brigando, tá, muito bem, o espaço, linhas, as linhas, as linhas, eu posso trabalhar com linhas horizontais, e é uma das opções, eu tenho linhas horizontais e verticais, as linhas horizontais tendem a alargar um pouco o ambiente, dá uma sensação de ambiente mais largo, né, às vezes você tem um ambiente muito estreito, que é o caso desse banheiro, e você está utilizando aqui linhas horizontais, onde me ajuda a perceber um espaço mais largo, né, às vezes não fisicamente, isso não vai acontecer, claro, mas eu tenho aqui um espaço um pouco largo, só de observar me parece um espaço mais largo, tá, então eu posso trabalhar também com linhas verticais, as linhas verticais eu posso ter um ambiente muito baixo, e utilizar de linhas verticais, para poder dar a sensação de um ambiente mais alto, tá, isso também é um recurso interessante das linhas, aqui também acontece, mas aqui ficou meio exagerado, né, essas faixas muito próximas umas das outras aqui, mas deu essa sensação de um ambiente mais alto, tá. Texturas e padronagens, aqui eu posso falar também de texturas rústicas, por exemplo, né, são mais ásperas, opacas, e elas absorvem um pouco mais o som, o calor, e elas produzem um ambiente mais aconchegante, né, e eu tenho também as texturas mais lisas, por exemplo, aqui, eu tenho um porcelanato, né, um porcelanato muito metal, que são elementos mais brilhantes, refletem mais o som, o calor, e tornam um ambiente um pouco mais sofisticado, mas me parece um ambiente mais frio, tá, por exemplo, isso aqui é muito usado em loja, em shoppings, né, no mall, né, do shopping, é muito utilizado, muito brilho nas lojas também. Ainda falando de texturas e padronagens, a padronagem pode ser também floral, linear, né, no caso da linha ali, a gente pode trabalhar com flores, geometria, e eu tô utilizando aqui um tecido com uma estampa numa cadeira, e esse tecido tá combinando com a cadeira, ele tá na mesma escala, tá proporcional na cadeira, né, é claro que eu poderia utilizar esse tecido nesse sofá também, mas eu não poderia usar esse tecido do sofá, que é um tecido mais largo, com figuras maiores, nessa cadeira, não daria muito certo, porque eu não consigo enxergar muito bem os detalhes dessa textura do sofá nessa cadeira, eu não enxergaria por completo algumas imagens, isso daí não combina muito bem, né, então eu tenho que casar direitinho aí a escala das texturas e dos padrões nos objetos, nas paredes, por exemplo, tá. Outro ponto importante é a iluminação artificial, né, então eu posso aí, utilizar alguns tipos de iluminação geral, de efeito e de tarefa, eu tenho aqui os três tipos, né, de iluminação, e um facho de luz direto, indireto ou difuso, por exemplo, essa primeira imagem, eu tenho uma iluminação geral do ambiente, tô usando um plafond, e com uma iluminação difusa, pode estar usando aqui uma lâmpada fluorescente, ou de LED, né, pode ser também, agora as lâmpadas de LED estão crescendo muito no mercado, então eu tenho aí como utilizar essas lâmpadas também, não precisa mais ser só a fluorescente, as eletrônicas, né, então eu tenho aqui uma iluminação difusa, como uma iluminação geral, já aqui na imagem do meio, eu tenho uma iluminação de efeito, onde eu tô mostrando e valorizando aqui, por exemplo, as cadeiras aqui, esse barzinho, né, valorizando aqui a parede de tijolinho, de pedra, e é uma iluminação direta, né, eu posso utilizar aí um spot, né, um spot direcionável, e ela é uma lâmpada halógena, uma lâmpada LED, né, pode ser também, que é uma lâmpada mais fria, e eu tenho a iluminação de mesa, uma iluminação de tarefa, ela é direta, ela pode ser incandescente também, pode ser de LED, e ela é uma iluminação, chama de tarefa, porque eu posso utilizar aqui para uma leitura, então eu posso estar utilizando essa lâmpada aí numa mesa de escritório, ou aqui perto do sofá, para eu fazer essa leitura, tá? Ainda falando da iluminação, a iluminação geral também, aqui só que como uma iluminação indireta, eu tô utilizando aí fita de LED a volta toda nessa sanca, para poder iluminar o teto, né, através do teto branco eu tô jogando luz de baixo para cima, uma luz que tá escondida, uma luz indireta, e tá iluminando todo o ambiente, pode estar usando aqui lâmpada fluorescente também, ou LED, né, usava muito lâmpada fluorescente, agora mais as fitas de LED. A iluminação indireta, jogando aqui para o teto, ela pode dar uma sensação de pé direito mais alto também, tá? Posso utilizar a luz dessa forma. A luz também pode ser usada para dar uma sensação de abaixar um pouco mais o pé direito, onde você tem um pé direito muito alto, e você traz os pontos de luz para esse plano mais baixo, então eu dou uma escondida naquele espaço ali em cima, também pode trazer um efeito interessante, onde você dá uma sensação do pé direito um pouco mais baixo, por causa dos pontos aqui, eu tô usando um pendente aqui, mais na altura do observador, tá? Ainda falando da iluminação, eu tô usando aqui uma iluminação direta nos quadros, aqui num corredor, e isso me ajuda porque eu posso, eu tenho uma sensação aqui que os quadros vão desviar os meus olhos, né, do corredor. A iluminação vai fazer foco no quadro e vai desviar o meu olhar, tirando essa sensação do corredor muito profundo, muito longo, tá? Já nessa imagem do meio aqui, eu também ainda tenho uma iluminação geral, mas indireta de LED, uma fita de LED. Então aqui é um ambiente interessante, tá? Que cria uma, através da iluminação indireta, nessa aqui, nessa terceira imagem também, proporciona um ambiente mais aconchegante, mais intimista, pode ser muito bem utilizado num quarto, ou então numa sala que você quer fechar o foco aqui num ambiente menor, né, e pra fazer uma conversa mais íntima, tal, dá uma sensação mais aconchegante. Outro ponto importante pro projeto de interiores é o uso das cores, que as cores, se utilizadas com sabedoria, se tornam um super aliado, um forte aliado no projeto de interiores, porque as cores, elas influenciam no comportamento das pessoas, ela determina a atmosfera do espaço. E o que eu chamo de atmosfera é o impacto visual que um ambiente transmite ao usuário a primeira vez que ele entra no espaço, tá? E por isso é importante entender o uso das cores e as suas características. Um ambiente mais espaçoso, mais aconchegante, eu posso transformar um ambiente, através do uso das cores, num ambiente mais espaçoso, mais aconchegante, luminoso. E isso é importante, né, na hora de eu fazer um projeto. Eu preciso conhecer tudo isso, estudar o disco de cores, tal, e aí seria uma aula um pouco mais a fundo, né? Mas eu posso, preciso utilizar isso sempre a favor do cliente, claro, né? Porque eu transformo sensações num ambiente, então eu tenho que utilizar de forma coerente, consciente, nunca contra o cliente, claro, né? Afinal, ele tá te pagando pra você fazer um bom trabalho pra ele, né? Aqui eu posso, utilizando as cores mais frias e tons mais claros, gera ambientes mais espaçosos, né? Como eu posso ver aqui nas imagens, eu tô usando aqui cores mais frias, mais cinzas, né? As cores mais clarinhas, então, é um ambiente que se transforma, através do uso das cores. O ambiente mais luminoso, a utilização dos brancos, off-white, por exemplo, né? Ou esquemas mais neutros, que é o que acontece aqui no de baixo, né? Tô usando cores, padrões neutros de cor, eu não tô utilizando nenhuma cor muito forte. E aqui, eu tô usando uns brancos não brancos, né? No caso do sofá, parede e tal, tô dando uma misturada aí de brancos aí, só uma cor aqui que tá diferenciando da outra, mas é preciso, tá? É importante utilizar isso daqui como um contraste, a gente vai ver mais pra frente. E ambientes mais aconchegantes, eu tô usando cores mais quentes, texturas mais rústicas, menos brilhantes, tá? Aqui eu muito uso do amarelo, da madeira, do tijolo, Então, isso gera ambientes mais aconchegantes, tá? O uso das cores é importante também aqui, ó. Você vê bem a diferença dos ambientes, né? Esse aqui também não me parece muito aconchegante quanto esse. Eu preferia estar num lugar mais aconchegante com esse daqui, tá? A utilização muito dos amarelos, laranjas, vermelhos, tá? Tem que tomar cuidado também pra não ficar muito pesado o ambiente.